Olá a todos, o meu nome é Ricardo Sousa e sejam bem-vindos a mais uma edição da Playlist aqui na ALC TV. Hoje vamos estar aqui a falar sobre música, como é óbvio, música premiada. Vamos começar por falar sobre um galardão que existe dentro da música da América Latina que é como um expoente a nível de prémios musicais. Estamos a falar como é óbvio dos Grémis, mas os Grémis latinos. Existem variedíssimas categorias, vamos então falar de quais foram os nomeados em 2018 para a categoria de Salsa. Vou começar por vos dizer quais são os nomeados e aqui vão ter a possibilidade de fazer uma pesquisa, vocês individualmente, destas sugestões e encontrarem fantásticas músicas destes artistas. Estamos a falar que teve nomeação para melhor Salsa, na categoria de melhor Salsa, Pit Perignon com o álbum La Sequina del Bailador. Tivemos também Chiquito Team Band com o álbum Los Creadores del Sonido. Tivemos também Charlie Aponte com o álbum Pá Mi Gente. Numa vertente mais de Salsa Cubana, Alexandre Abreu e Havana de Primeira. E por fim, o último nomeado que foi o vencedor da edição de 2018 para melhor álbum de Salsa pelos Latin Grammys Awards foi o Victor Manuel com o álbum 25 barra 7. Usem o vosso tempo agora para fazer muita pesquisa, para irem até o YouTube, Spotify e todas estas plataformas que estão disponíveis. Vou encontrar aqui na descrição deste vídeo alguns links com algumas das músicas destes artistas e depois a partir daí é só continuar. Já agora fica aqui uma sugestão. Coloquem aqui nos comentários em baixo qual acham que vão ser os nomeados para 2019. Vamos colocar aqui os vossos palpites, os vossos gostos pessoais e ver se alguém vai ter a sorte ou a capacidade de acertar nos nomeados e eventualmente no vencedor da edição deste ano. Passando agora mais para a música africana, vamos falar sobre 3 galas, 3 entregas de prémios de 3 países diferentes. Estou a falar do Angola Music Awards, do Cabo Verde Music Awards e do Moçambique Music Awards. Nos Angola Music Awards tivemos como melhor álbum o artista Kiako Kiadaf com o álbum Igual ao Prazer. Pesquisem por todo o álbum, é fantástico. Na categoria de melhor Gerozook tivemos o artista Filho do Zua com a música Saia Dela, música essa que invadiu completamente todas as pistas a nível mundial. Já o tivemos aqui inclusive com uma banda ao vivo no último The My Summer Bootcamp que foi uma experiência fantástica. Como o melhor Kizomba do ano, em 2018 no Angola Music Awards tivemos o tema Caputo, também do mesmo artista Filho do Zua. Para terminar, tiveram mais categorias, mas estas foram aquelas que se adequam mais à temática da playlist aqui da LCTV. Tivemos então como melhor sema o tema Novinhas do artista Edi Tussa. Vão lá pesquisar, vão encontrar aqui os links em baixo também para poderem ouvir estes temas e depois a partir daí continuarem no mar de pesquisa e de procura do que é isto a música. Isto para os amantes da música temos mesmo muito, muito, muito que procurar. Vamos agora para o Cabo Verde Music Awards e temos aqui três categorias que eu vos vou falar em que a melhor Kizomba foi um tema do Joje, I-L-Y, I love you, Ily, lê-se assim seguido. Como melhor coladera tivemos um grande artista cabo-verdeano, o Sr. Grace Évora, com o tema Povid. E para terminar fizemos aqui a seleção também do Álbum do Ano, o que venceu na categoria de Álbum do Ano no Cabo Verde Music Awards, foi a artista Élida Almeida com o álbum Quebrada. Para finalizar vamos então para o Moçambique Music Awards e temos aqui duas categorias para vos presentear, sendo que o Álbum do Ano foi entregue à artista Thelma Lee com o Álbum Tatuagem. Como Música do Ano temos aqui um duplo vencedor, foi também o artista Joje com o mesmo tema I-L-Y, I love you. Podem consultar na descrição deste vídeo os links para estas músicas para vocês poderem ter a noção do que é que estamos a falar. E assim chegámos ao fim de uma playlist da LCTV. Esta edição foi um bocadinho mais curta e com pura e simplesmente sugestões musicais, mas sugestões estas que estamos a falar que foram galardoados, que foram vencedores de prémios, por isso não hesitem em fazer esta pesquisa. E fico à espera das vossas sugestões então para os vencedores da edição de 2019. Deem aqui embaixo na zona de comentários, comentem, eu vou falar com vocês também. E vamos ver então, vamos dar os nossos palpites para perceber se as nossas sugestões, os nossos palpites, os nossos gostos pessoais vão fazer parte então dos vencedores ou dos nomeados da edição deste ano. Não se esqueçam de subscrever à LCTV, partilhem com os vossos amigos e espero que estejam a gostar dos conteúdos que nós estamos a partilhar. Até breve. Vão encontrar aqui na zona de... Os prémios oferecidos... Na categoria de melhor álbum pelo Angola Music Awards, tivemos como vencedor o melhor álbum... For cues... Verde Music Awards pertenceu ao Jodge com o tema Hai Mi. Aika Tchau.